Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Gomes e hoje eu vou estar trazendo uma gameplay de novo jogando Minecraft. Minecraft? Minecraft, eu acho que é assim que se fala. Bom galera, o vídeo de hoje vai ser... Eu tava jogando Minecraft, eu achei um navio abandonado, muito antigo, meio cheio, tava tudo cheio de teia de aranha. E eu mostrei tudo pra vocês nesse vídeo. Se você já gostou da ideia e tá curtindo essa gameplay que eu tô fazendo aqui no canal, já vai deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha o vídeo com todo mundo pra nós chegarmos a 2 mil inscritos aqui no canal. E pra quem não segue eu no Instagram, me segue esse aqui que tá aparecendo aqui, ó. Pedro Gomes, YT. Vai lá, vamos bater 3 mil seguidores lá no meu Instagram, beleza? Então é isso galera, fica com a gameplay que tá muito foda. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bora! Fala galera, beleza? Já estamos aqui no jogo. Como vocês podem ver galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Pode ver que já tá de noite, é porque eu tomei uma poção aqui pra divisão noturna galera. Seguinte galera, eu caí aqui nesse mundo aqui do Minecraft. Eu subi nessa montanha e logo quando eu subi eu oi pro lado e olha que eu achei ele na frente galera. Sim, é um navio realmente abandonado galera. Eu não sei o que tem lá, mas nós vai lá nele. Não vamos visitar lá, ver o que que tem lá. E vamos descobrir o mistério de por que que ele foi abandonado ali e por que que ele está ali. E, mas antes disso de nós ir lá nesse navio aqui, não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e se inscrever no canal que vai me ajudar muito galera. Então galera, bora lá dar uma olhada. E esse navio aqui é bem sinistro, parece que tá há muito tempo abandonado aqui mesmo galera. Olha, tem uma cratera aqui, o que que tem aqui embaixo será? Galera, tem fogo velho, fogo. Caramba, galera, olha, você olha aqui e já vê aqui ó, tem uma cruz aqui em cima. Eu não sei o que realmente é isso. Como vocês podem ver, tá bem velho mesmo esse navio. Tem teias de aranha galera, muita, muita teia de aranha. Realmente eu não sei o que tem aqui dentro e o que pode nos esperar aqui dentro. Então eu vou tentar descobrir o mistério desse navio aqui pra vocês. Lembrando que já vai deixando o like que ajuda o canal bastante. Nossa, mentira, tem um túnel aqui galera. Será que esse túnel leva pra onde? Nossa senhora. Galera do céu. Tem um túnel que realmente eu não sei pra onde que leva esse túnel. Eu não sei se cai aqui nesse buraco. É galera, realmente eu não sei. Só entrando lá dentro que nós vamos saber. Então nós vamos entrar lá dentro. Tomara que não esteja nada aí que deixe nós presos lá dentro né. Como não vai entrar aqui meu Deus? Como aí? Ai, fiquei preso na teia de aranha. Ó, ai. Tem uma porta aqui galera. Deixa eu beber uma poção aqui que tá. Aí, bebei a poção. Tem uma porta aqui galera. Será que o que tem aqui dentro? Nossa, tem um baú. Será que o que tem dentro desse baú, velho? Como é que é um tesouro? Calma aí, bora ver. Não quer abrir. E agora? Ó, acho que ele tá tampado nessas teias de aranha hein galera. Ih, abriu. Hum, não tem nada de bom não. É, realmente não tem nada de bom galera. Bora ver se tem outra porta por aqui. Esse navio que tá bem sinistro mesmo galera. Vai ter uma entrada ali. Antes de entrar aqui dentro, tem escala e tudo galera. Eu vou ver o que tem aqui. Deixa eu ver o museu de fundo aí. Me desculpa pelo museu de fundo. Ok, estão escutando o museu ali. Nada também. Mesma coisa do outro. Será que por aqui deve ter tesouro? Aqui embaixo escondido. Porque pelo jeito esse navio aqui é muito antigo. Muito antigo mesmo galera. Antes de não ser isso aí. Eu quero fazer lá uma coisa pra vocês. Deixa o seu like no vídeo. Isso mesmo galera. Deixa o seu like no vídeo que vai ajudar a gente bastante. E vai proteger a gente do que tiver aqui embaixo. Então, nossa senhora. Bem fundo. Eu tô vendo que tem água correndo ali. Será que tem saída? Tomar que eu não fico preso aqui. Olha galera. Parece aí bem... Será que dá pra ir aqui? Bora ver. Galera. Realmente não dá pra ir ali não. Não dá pra ir pra ali. Olha aqui. Tem outra entrada. Oh. Tem água também aí agora. Os caminhos estão fechados do túnel galera. Bora ver. Bora ver se tem como a gente ir. Meu Deus. Ai, 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 ai. Não afunda. Vai, vai, vai. É galera. Não dá pra ir eu acho. Porque eu só quero ver o que tem aqui. Ai, ai, ai. Não afunda não. É galera. Fechado. Muita água mesmo. Muita água. Aí. Vamos embora. Passa, passa, passa. Boa. Eita. Ai, ai, ai. Não afunda. Não afunda. Não afunda. Ai, boa. Ai, galera. Realmente eu acho que não tem nada aqui nesse navio. E esse navio aqui é bem sinistro, galera. Bem sinistro mesmo. Caraca. Lembra? Eu tô usando uma poção. Vocês podem ver que tão à noite, galera. Eu tô usando uma poção aqui pra vocês enxergar. Eita. Aí, ó. Viu? Tô falando. Tá acabando a poção. Vocês vão ver como que vai ficar aqui nesse navio. Vocês vão ver. Fica olhando aí, galera. Fica olhando aí, ó. De novo como fica sinistro. Muito sinistro esse navio. Oxe, meu Deus. Tem uma aranha ali. Olha. Sai daí. Tu vai morrer aí. Tu vai morrer aí. Então, aí, tem um. É, galera. Eu pedi pra vocês deixar o like. Nós descobrimos. Tem um mistério aqui. Muito mistério. Caraca, véi. O que deve ter aqui, ó? Ei. Eu acho que tem algum mistério por aqui, véi. Sério. Não, não ia estar abandonando, não ia dar nada. Deve ter algum tesouro por aqui, gente. Um tesouro, alguma coisa, deve ter. Fiquei preso. Ai, ai, ai. Como que eu saí? Aí, consegui. Eu vim aqui em cima, não vim aqui em cima, né? Tem que só me subir aqui, véi. Não tem nada de bom, não. Toma uma poção pra clarear, galera. Aí. Muito sinistro, véi. Não esqueça de deixar o seu like, hein, galera, ok? Olha só com esse navio, doido. Você é louco, troca. Caraca, muito sinistro. Olha o teu aranha lá. Galera, eu acabei de ver um vídeo aqui no YouTube. E tem um tesouro realmente escondido no navio. O cara falou que você tem que procurar um morro em formato de cruz. Mas que eu me lembro, eu passei por um morro em formato de cruz. Não lembro onde que é, véi. Eu acho que é por aqui, galera, ó. Um morro em formato de cruz. O que? Eu acho que bem aqui tem um tesouro, galera. Bem aqui. Mas agora eu não sei o que faz. Será que nós temos que cavar? Calma aí, eu vou dar um jeito. Deixa eu beber uma poção aqui pra cadê-a-a-a-s. Eu acho que nós temos que cavar, galera. Mentira. Olha aí, galera. Vocês estão vendo? Tem uma porta ali, véi. Caraca. Será que esquiva pra onde, véi? Antes de nós estarmos lá, eu quero pedir pra vocês deixar... Ih, agora o professor tem que deixar aqui, né? Eu quero pedir pra vocês deixar muito like. E muito like mesmo, galera. Caraca. Caraca, galera. Encontrei. O tesouro deve estar aqui dentro, véi. É isso, galera. O tesouro tá bem ali dentro. E até quase que... ... E... ... E... ...